Bom, então, a partir da aprovação dessa lei, o que a gente entende como sendo a dinâmica competitiva, ou então a nova dinâmica competitiva do setor. A gente tem se pautado por quatro tendências, macro-tendências. A primeira macro-tendência seria a de convergência das redes. A lei, de certa forma, impedia que essa tendência avançasse no seu ritmo normal. Então, a primeira, então, é a convergência da rede com oferta de pacotes combinados de TV, de telefone, internet e TV. Isso cria para as empresas economias de escopo, ou seja, numa mesma rede ela pode oferir mais receitas e isso é uma economia de escopo. Então, inicialmente, o maior efeito que essa lei vai trazer são economias de escopo para as empresas. A segunda tendência que a gente observa, e essa é uma tendência, vamos dizer, específica de alguns países, da dinâmica de alguns países, ela não é restrita ao Brasil, mas ela acontece no Brasil, é a competição por plataformas. A competição por plataformas, ou seja, é uma competição estruturada verticalmente. Cada empresa tem a sua própria infraestrutura, a sua própria plataforma. Existe pouco incentivo ao compartilhamento de infraestrutura, e existem poucos mecanismos que exijam esse tipo de compartilhamento entre as empresas. Dessa forma, a competição por serviços, ela está num estágio ainda, vamos dizer, inicial ou quase inexistente no Brasil. Então, se a gente está falando de aumentar a competição, a gente está falando também de aumentar a infraestrutura. E, por outro lado, vice-versa, aumentando a infraestrutura também aumenta a competição. A terceira tendência é a de consolidação das empresas. Esse mercado é um mercado que, ao colocar economias de escopo, é um mercado que já exigia economias de escala e de rede. Então, é mais um elemento que permite o ganho de grandes empresas em cima de pequenas empresas. Então, além de outras tendências, que é de aumento do poder de barganha das empresas em relação aos seus fornecedores de insumos, sejam eles de empresas de equipamentos, empresas de eletrônica de consumo, quanto maior a empresa, maior o seu poder de barganha. Além de ser uma dinâmica natural do regime capitalista, a consolidação, fusões e aquisições é um fenômeno natural. Então, existe uma consolidação que é mais reforçada pelo fato de haver economias de escala, de escopo e de sinergias de rede nesse mercado. E, por último, uma última tendência que a gente observa também a partir do exame da lei, é que a distribuição do conteúdo deve ocorrer de forma uniforme, evitando uma verticalização das atividades de programação e distribuição, o que colocaria algumas empresas de distribuição numa situação competitiva pior do que outras. Então, a lei foi bastante sábia ao impedir esse tipo de dinâmica de mercado. Então, o que também estimula a competição. No entanto, a gente tem que observar, a partir dessas macro tendências que acontecem em nível mundial, e algumas delas em caráter particular no Brasil, o que acontece efetivamente na demanda brasileira. A gente sabe que, embora o serviço seja um serviço que tenha tendência de redução de preço, aumento de qualidade pela competição, ele é um serviço ainda de valor elevado para o nível de renda da população. O plano de banda larga popular está na faixa de R$ 35,00, e é um plano de TV mais ou menos o mesmo valor. Então, a gente tem aí, numa faixa de preço para esse tipo de serviço, por volta de R$ 70,00, situação atual. E a gente observa aqui como é que as famílias têm as suas despesas mensais. Em geral, as famílias brasileiras, e isso segue uma tendência mundial também, a sua composição de renda, a sua composição de despesas, melhor dizendo, ela fica entre 2% a 3% da renda familiar, ela vai para despesas com serviços de telecomunicações. Isso aí, percebe-se ali pelo gráfico na parte de baixo, né? E essa variação entre 2%, vamos dizer, quanto menor a faixa de renda, maior a sua restrição orçamentária da família, então ela não tem como gastar muito com telecomunicações. À medida que ela vai subindo na faixa de renda, ela gasta um pouco mais, chega a 3%, e depois que ela tem outras, ela tem uma disponibilidade maior, ela passa a gastar com outros serviços e produtos e volta aos 2%. De qualquer forma, a gente está tratando aqui, para tratar de R$ 70,00, ou algum valor próximo a isso, a gente está falando de famílias que ganham de 5 salários mínimos para cima. Ali os R$ 100,00 que a família gasta nos 5 salários mínimos, no gráfico de cima, representa todo o gasto, inclusive com serviço de telefonia móvel, com correios, com qualquer tipo de comunicação. Então, esse mercado é um mercado voltado para famílias a partir de 5 salários mínimos. O que a gente verifica ali que seriam as classes A, B e C da família, classes A, B e C de distribuição de renda. O que está condizente também com o modelo do Banco Mundial, que coloca as famílias de alta renda como foco do mercado competitivo nas telecomunicações. Só que essas classes A, B e C correspondem, na verdade, no Brasil, a uma estimativa aí que varia entre 25% a 35% das famílias. Então, é um serviço que a gente não pode esperar, uma lei, melhor dizendo, que a gente não pode esperar que vai resolver todos os problemas de universalização ou de massificação da banda larga no Brasil. O seu efeito é, vamos dizer, limitado àquele espaço competitivo, de certa forma aqui, concordando com o representante da BTA.